A gente começa mostrando a movimentação na BR-230 nesse finalzinho de feriado prolongado. Muita gente pegando a estrada agora de volta para casa e a operação Nossa Senhora Aparecida da PRF ainda não acabou. A repórter Vanessa Braz está ao vivo e tem mais informações para a gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A movimentação aqui na BR-230 está bastante intensa, mas dentro da normalidade. Não há nenhum registro de congestionamento ou lentidão, pelo menos neste trecho da BR-230, que fica próximo ao centro universitário. Nós estamos ainda no decorrer da operação Nossa Senhora Aparecida, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Está sendo realizada em todas as rodovias federais que cortam a Paraíba desde o dia 8 de outubro. Essa operação irá se encerrar à meia-noite de hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida. O objetivo dessa operação da Polícia Rodoviária é garantir a segurança das pessoas que utilizaram as vias federais para poder viajar. Muitas pessoas aproveitaram esse feriadão para poder fazer suas viagens. Então, foram realizados policiamento ostensivo e também fiscalizações específicas, exatamente para garantir a vida das pessoas que utilizaram essas rodovias. Ainda não há um resultado parcial, a Polícia Rodoviária ainda não divulgou esse resultado, mas no ano passado foram registrados 17 acidentes que resultaram em 14 pessoas feridas e 2 óbitos. 21 motoristas foram flagrados dirigindo sobre efeito de álcool. 234 infrações diversas também foram registradas, além de 676 veículos fiscalizados, com 806 pessoas abordadas. 141 veículos foram recolhidos para os pátios da Polícia Rodoviária Federal por irregularidades e ainda 32 animais que estavam na pista foram manejados. Estes dados são relativos ao período da operação de Nossa Senhora Aparecida, que foi realizada no ano passado. Como eu disse, a parcial ou o resultado final deste ano ainda será divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Mas a gente vê que ao longo desses dias a movimentação aqui na rodovia tem sido bastante intensa, principalmente agora nesse retorno. Mas tranquilo, sem registro de congestionamento ou lentidão. A gente pede àquelas pessoas que ainda irão retornar das suas viagens para que fiquem atentos. As recomendações dadas pela Polícia Rodoviária Federal, que é observar a segurança do veículo, a questão do pneu, o uso do cinto de segurança, evitar o excesso, evitar não, né? Não exceder a velocidade, ultrapassagens perigosas. Com esses cuidados a gente espera que a vida do cidadão seja garantida. Karine, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A Vanessa que está falando naquele trecho próximo ao bairro de Água Fria, aqui na capital. A gente percebe que tem muito veículo na pista, mas sem engarrafamento nesse ponto, pelo menos, da BR-230. A Vanessa vai continuar acompanhando. Qualquer novidade ela traz aqui para a gente. Amanhã deve sair o balanço da PRF. A gente percebe que tem muito tempo para a gente.